Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, como vocês estão? Eu estou bem! Então, hoje chegou o dia de trabalhar com o nosso nome. Preparados? Então, você guardou a farinha que tinha pedido para guardar lá na nossa aula online? Lembra disso? Que tinha pedido para guardar aquela farinha num potinho, porque nós voltaríamos a usar? Lembra? Então, vai lá, pega a farinha, de volta ao potinho com a farinha, uma folha de papel, uma régua, um lápis e volta para cá. Estou desesperando! E aí, então, você pegou o material? Pegou a régua? Pegou a folha? Pegou o lápis? Você ainda não pegou uma régua? Você não tem régua ainda? Ó, então é importante que você providencie uma régua para as nossas atividades, tá bom? É muito importante ter uma régua por aí. Se você não tiver, pode pegar alguma coisa retinha. Pode pegar um tabuleiro, pode pegar um livro, para você usar assim, ó, para colocar na folha e fazer uma linha. Combinado? Mas, olha, essa linha é você quem vai fazer, não é o adulto. Você está preparado para esse desafio? Vamos começar? Então, você vai pegar a régua ou alguma coisa reta que você tem aí e vai colocar assim na folha, ó, de um lado ao outro. Está vendo? Vai deixar um espaço em cima. E aí, você vai fazer uma linha aqui, ó, nessa direção. Vou te mostrar como vai ficar. Vejam só, eu fiz quatro linhas, olha, quatro. Uma, duas, três, quatro. Mas eu, tia Patrícia, tenho quatro nomes no meu nome. Ó, Patrícia, que é o meu primeiro nome, da Silva, Maciel, Vitório. Então, eu tenho no total, ó, quatro nomezinhos. Então, eu fiz quatro linhas. Você vai contar junto com o adulto que está aí do seu lado quantos nomes tem no seu nome. E aí, você vai fazer o número de linhas que você precisa aí na sua folha. Combinado? Faz aí as linhas e volta para cá, que nós vamos continuar o nosso desafio. E então, você fez as linhas? Agora, nós começaremos a escrever o nosso nome. Primeira coisa que nós faremos é o nosso primeiro nome, ó. O meu é Patrícia. Então, eu vou escrever aqui na primeira linha, Patrícia. Na de baixo, eu vou escrever o Dá e o Silva. Na outra, eu vou escrever o Maciel. E na de baixo, eu vou escrever o Vitório. Você vai escrever aí no seu, o seu nome completo. Um em cada linha. Combinado? Quando acabar, você vai cortar a linha aqui, ó. Vai cortar em cima desta linhazinha aqui. Está vendo? Você vai cortar até o final e formar tirinhas. Vamos lá. Vou preparar o meu e volto para cá para te mostrar como ficou. Faz o seu daí, tá bom? Vejam só, pessoal. Já escrevi o meu nome nas tirinhas e já cortei, ó. No primeiro está escrito Patrícia, no segundo, Dá Silva, no outro, Maciel e no outro, Vitório. Já cortei as tirinhas em cima da linha. Quem vai cortar as tirinhas na linha é você, criança, tá bom? Aí, tia, o meu fica tortinho. Calma! Logo, logo você vai conseguir fazer bem direitinho. Isso aí é o melhor que você consegue. Eu já fico muito feliz de ver você tentando, porque não é uma missão fácil, tá bom? Então, não tem problema se a tesoura sair um pouquinho. É normal, você ainda é muito pequenininho e está aprendendo a usar as mãozinhas. A tia Pathy também erra às vezes. E a tia Pathy já é adulta e já fez isso várias vezes. Então, calma que tudo vai dar certo. Mas é importante que você tente fazer. Se a mãozinha cansar, para um pouquinho, bebe uma aguinha, volta e termina de cortar. Ok? Combinado? Se for muito difícil, você me manda um áudio e a gente conversa. Tá bom assim? Então, ó. Quando você acabar, você vai tirar esse monte de papel em branco, ó. Tá vendo que sobrou um monte de papel em branco? Vai cortar e tirar o excesso. Ó, tirei o excesso. Aqui, ó, Vitório também, ó, tem um pedação branco. A tia Pathy vai tirar esse pedação, ó. Tirei só a parte branca e deixei a parte do nome. Da Silva também. Olha o pedação branco que tem aqui. Vou tirar e deixar, ó, só o da Silva. E no Patrícia também, ó. Tem um pedação branco. A tia Pathy vai tirar e vai deixar assim, ó, os nomezinhos da tia Pathy. Agora, nós pegaremos a farinha. Lembra que nós guardamos a farinha? Então, vai lá, pega o pote de farinha e traz pra cá. Que eu vou lá pegar o meu. Vejam só. Já peguei meu pote com farinha. Agora, você vai pedir o adulto que está aí do seu lado para esconder o seu nome dentro da farinha. Dentro mesmo. Ninguém pode conseguir enxergar, ó. Você vai botar lá embaixo da farinha. Quem vai colocar é o adulto que está do seu lado, tá? Ele vai colocar o seu nome bem lá enterradinho debaixo da farinha. E não vai dar pra ver nada. Olha só. Gente, vou mostrar pra vocês como ficou o meu. Pera aí. Olha só. Não dá pra ver o meu nome aqui, gente. Não dá. Só dá pra ver a farinha, ó. Não dá pra ver o nome. Agora, eu tenho que achar o meu primeiro nome. Patrícia. Será que eu consigo? Agora, lá no potinho, ó, eu vou tentar achar. Vou tentar achar o nome. Ih, não é Patrícia. Não começa com P. Começa com V. Vitório. Vamos achar o outro. Pera aí. Ih, ainda não é o Patrícia, ó. É com D. Não é. Agora, eu vou tentar achar. Será que eu vou achar agora? Ih, gente. Achei o Maciel. E agora? Será que eu encontro? Vou encontrar. Pera aí. Pera aí. Achei. Achei o Patrícia. Agora, eu vou colocar de ladinho a minha bacia e vou tentar colocar o meu nome em ordem na mesa. Coloca aí na sua mesa o seu nome para ele ficar em ordem. Quando você conseguir botar o seu nome inteirinho em ordem, você vai tirar uma foto para eu ver. Combinado? Ó, vou arrumar o meu e vou colocar a foto aí para você ver no final do vídeo. Combinadinho assim? Ó, um beijo. Vou organizar meu nome aqui. Você organiza aí. E depois eu te mando a minha foto e você me manda a sua foto. Chegou o momento de fazermos a página do nosso livro, a página 8. Então, lá na página 8 diz assim. É importante saber quem escolheu o nome, quem participou da escolha, porque esse foi o nome escolhido. Sim, o livro está falando sobre o seu nome. Então, vamos lá? Ah, que tal conversar com a sua família e escrever aí do ladinho, ó, sobre tudo isso? O nosso livro diz assim. Todo nome tem uma história. Com certeza o seu também tem. Peça para uma pessoa de sua família escrevê-la. E agora que vocês já conversaram um pouquinho sobre o nome, dá um pause, bate um papo com a mamãe, com o papai, descobre todas essas coisas. Quem fez o seu nome? Quem que participou dessa escolha? Por que que escolheram o nome que você tem hoje? E depois o adulto vai escrever aí do lado, ó, nestas linhas, a história do seu nome. Que legal isso, né? Depois, tira uma foto bem bonita e manda pra mim, que eu quero muito descobrir sobre a sua história, a história do seu nome. Combinado assim, um beijinho!